E aí, pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou José Alves, estamos de volta aqui, direto do nosso canal Pássaro Eletrônico. E se você ainda não é inscrito, peço já que você se inscreva logo aqui no começo desse vídeo. E também é muito importante que você deixe o seu like para que ajude na divulgação do nosso conteúdo. Olha só, pessoal. E então, na dica de hoje, nós vamos falar para você sobre o pássaro filhote que não aceita o tratamento da fêmea. Ou filhote que não aceita a alimentação oferecida por sua mãe. O que acontece, de uma forma geral, é que o filhote fica chorando no puleiro da gaiola, fica também no fundo da gaiola. Isso acontece quando ele sai do ninho, 10 dias, 11 dias, assim que ele sai do ninho. Pouco tempo depois, você observa que os outros irmãos dele aceitam o trato normal e sempre tem aquele, ou sempre que acontece isso. O pássaro fica isolado em algum ponto da gaiola e quando a fêmea chega lá para dar a alimentação, ele não aceita, ele não come a comida que a fêmea leva para ele. Isso acontece em muitos dos casos. E se o criador, ele não tomar atitude rápida e se ele não ficar atento, esse filhote vai vir a óbito. É muito fácil você entender essa questão. Quando você observar que os outros filhotes estão se desenvolvendo e aquele filhote que fica ali chorando, ele não se desenvolve, você já tem que ficar atento e logo em seguida é necessário que você pegue ele na mão e faça ali uma alimentação forçada. Essa alimentação forçada vai salvar a vida deste filhote. Não deve deixar isso se prolongar por um período longo porque o óbito chega rápido para este filhote que passa por esse problema. A explicação por que isso acontece, nós não podemos dizer para você porque não existe uma explicação que vem nos dar um convencimento por que isso acontece. Mas acontece. Agora aqui no grupo dos passaricultores, nós vamos ter um relato aí com o nosso amigo Celídio aqui que faz parte do nosso grupo. Nós vamos mostrar isso para você. Então tem dicas que o Messias está dando e também no final eu vou cumprimentar. E essa orientação, ela vai servir para ajudar você que está ou pode você passar por esse problema. Agora de manhã, ele me manda um videozinho com áudio desolador, sabe? O passarinho está tristinho, fez a sexagem e justamente o malandro era o macho. Só que ele está triste e está meio arrepiado. E a mãe já não está querendo tratar mais dele. Então o Júnior está dando papinha no bico. Agora eu gostaria de saber dos senhores o que pode ser feito. Ele dá esse Dalit Baby e ele acrescentou coxinon na papinha para ver se levanta o passarinho. Eu gostaria da opinião dos senhores. Só que esse filhote lá do Maranhão está passando por esse problema. Gostaria que os senhores me dessem uma opinião qualquer aí. Está sendo tratado com esse Dalit Baby na papinha e coxinon. E a papinha está sendo dada de duas em duas horas. Hoje de manhã ele deu a primeira vez. Agora está voltando lá para dar de novo. Ei, prima, estou te mandando aqui essa mensagem. Porque desde aquele dia que eu estou acompanhando o filhote, né? E a mãe dele não está dando mais alimentação, igual vinha dando. E o filhote não está se desenvolvendo para comer sozinho. Hoje o manhã seu já é meio triste, cara. Desde ontem que eu venho observando, já venho ajeitando, botando tudo que é de comida. A fêmea está desenvolvida demais. Agora ele, o bicho não quer ficar sem a mãe alimentar ele, cara. Estou aqui muito preocupado. Fiz até um vídeo para te mandar já hoje cedo. Peguei ele com a mão. Fiz a papinha, botei na seringa, enchi o papo dele, deixei lá. E vou arrumar um tempo para daqui a pouco ir lá dar uma olhada, ver como é que está também. Mas já estou aqui muito preocupado, viu? Meu amigo Celídeo, bom dia. Lá do canto, a fêmea, a mãe e o filhote, o Márcio. Celídeo, esse filhote está dando trabalho, cara. O filhote parece que não quer se alimentar sem a mãe. Tu vê que ele está meio muqueado, meio triste. Entendeu? Cara, está encabulado demais com esse passarinho. Viu um passarinho desse tamanho, sem querer se alimentar. Meio preocupado, viu irmão? Preocupado mesmo. Hoje ele vai ser assim mais triste. Não está 100% não. Já vou entrar com a papinha na seringa. E aí o que vai acontecer. Bom dia pessoal do grupo. Bom dia a todos aqui. O Celídeo, aqui é o Messias. Olha, eu vou aqui falar para você. O procedimento que ele está fazendo com o Nátaly Baby, com o Oxidon, é o que eu praticamente faço aqui comigo, na minha criação aqui. E a diferença está no seguinte. Quando eu tenho bastante fêmeas, né? Quando eu ponho para criar, estou sempre observando as outras. Porque eu tenho algumas fêmeas que criam até filhos dos outros, né? Tipo amas secas, né? Que seria a solução para, no caso, tirar esse filhote e colocar, ou fazer uma troquinha, né? Ou colocar para essas fêmeas, né? Como eu já fiz. E aí o que acontece? Ela vai passar a tratar ele. Porque se ela não está alimentando ele, né? Só no bico fica difícil. Infelizmente, já fiquei em situações assim, que não tinha uma ama seca pronta. Não tinha outra fêmea com os filhotes criando. E eu tive que continuar com ele até ele começar a pedir comida mesmo e a mãe resolver a tratar. Do contrário, é complicado mesmo, né? A solução seria uma ama seca e passar, fazer uma boa farinhadinha aí, colocar um ovo adicional na farinhada, né? Com o coccinon também, para ela se alimentar e alimentar eles, né? É complicado, já passei por essa situação, mas o caminho que ele está fazendo é o certo. Agora, se ele tivesse, né? Não sei se ele tem uma ama seca, né? Uma outra fêmea que esteja criando, né? Para ele fazer um revezamento. Para que ela pudesse tratar ele, né? Até ele vir desmamar e passar a se alimentar sozinho, né? Olha, o que eu posso falar é que o caminho que ele está fazendo ali já é o certo, né? Infelizmente, a gente acaba, às vezes, tendo algumas perdas. Não tem jeito na criação. Mesmo se esforçando ao máximo, né? Olá, muito boa tarde, amigos do grupo. Ô, meu querido Celídio, olha só. Essa situação que o senhor está enfrentando aí, ou que o seu amigo aí está passando no momento, ela é bem comum. É bem comum. Todos aqueles aí que criam Curió, eles passam por isso em algum momento, né? Tem fêmeas aí que coloca três filhotes para Inácio, os três aí bonitinho. Normalmente, dois desenvolvem, um fica ali chorando na gaiola e não aceita o trato da fêmea, né? Não aceita quando ela vai alimentá-lo. Ele fica chorando, chorando ali no puleiro, ou no chão da gaiola. E quando a fêmea vai tratar, ele acaba não aceitando. Bom, isso aí é quase que natural. O procedimento para resolver esse problema é igual o que o senhor já relatou que o amigo está fazendo aí. Ele, eu acredito que está fazendo da maneira correta. Ele precisa realmente dar uma alimentação forçada nesse filhote aí, com a seringa aí, com a papinha, como ele já está sendo executado, né? Eu acredito que ele vai alcançar o resultado, né? Se ele não tiver nenhum outro problema de saúde fora isso, ele vai conseguir sobreviver sim, tá? Ou então, se ele tivesse aí uma outra fêmea, que é chamado aí também de ama seca, né? E ele pudesse trocar esse filhote para essa fêmea. Mas o mais adequado mesmo é fazer alimentação forçada, é fazer com que esse filhote aí seja alimentado na seringa, tá bom? Eu acredito que o procedimento aí que o senhor já relatou que ele está fazendo vai funcionar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final e espero que você tenha gostado, tá? Peço que antes de terminar o vídeo, você se inscreva no canal, deixe o like e divulgue nas suas redes sociais. Um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo.